Questão 32 da Unicamp 2021, segundo dia. O oxímetro é usado na triagem para a COVID-19. Acoplado ao dedo, ele emite luz em dois comprimentos de onda, de 660 nm e 940 nm, e mede a quantidade de luz absorvida, que ele chamou de A, em cada caso. A partir disso, determina a concentração percentual da oxiemoglobina, HbO2, e da desoxiemoglobina, Hb no sangue. Valores entre 95% e 100% de HbO2 indicam normalidade. Simplificadamente, as quantidades de luz absorvidas em cada comprimento de onda A se relacionam matematicamente às concentrações em mol por litro da oxiemoglobina e da desoxiemoglobina conforme as equações. Aqui nós temos, então, a desoxiemoglobina reagindo com o oxigênio, formando a oxiemoglobina. É um caso aqui, na verdade, de equilíbrio químico. Se nós tivermos uma maior concentração de oxigênio, esse equilíbrio químico é deslocado para a direita no sentido de formação da oxiemoglobina. Ele demonstra aqui que a absorção de luz em 660 nm é igual a 320 vezes a concentração da oxiemoglobina mais 3.227 vezes a concentração da oxiemoglobina. E na absorção em 940 nm, é de 1914 vezes a concentração da oxiemoglobina mais 923 vezes a concentração da hemoglobina. Bom, a Unicamp continua lá. Considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de oxigênio no sangue e depois de submetida a oxigênio terpê, aí começa a ter a saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de oxigênio começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro diminui, aumenta. O que vai acontecer? Antes de a gente resolver essa questão, comente aí o que você achou em relação à dificuldade. Se for fácil, deixa um F. Se for média, deixa um M. Se for difícil, deixa um D. Assim, a gente tira a média aí da dificuldade dessa questão. Bom, existe uma maneira de a gente olhar aqui os fatores que multiplicam a concentração da oxiemoglobina e da desoxiemoglobina, mas vamos chutar a seguinte situação. Concentração que a gente vai ter aqui da oxiemoglobina, HbO2, inicialmente, igual a, por exemplo, 1 mol por litro. Então, essa vai ser a concentração inicial. E aí, nós vamos ter o deslocamento desse equilíbrio químico aqui e vamos ter uma concentração da oxiemoglobina. Vou chutar aqui, por exemplo, para 1,5 mol por litro. Beleza? Então, estou aumentando a concentração, porque ele está fazendo a oxigenoterapia. Então, está aumentando a concentração da oxiemoglobina. Consequentemente, a gente vai ter uma redução da concentração da oxi, da desoxiemoglobina. Então, inicialmente, eu vou colocar também aqui para 1 mol por litro. E aí, a oxiemoglobina, depois de deslocado o equilíbrio químico, na mesma proporção, ela vai reduzir aqui a concentração para 0,5 mol por litro. Beleza? Então, vai ser essa a relação que a gente vai ter aí das concentrações, certo? Fazendo isso, então, ou supondo esses valores, vou jogar aqui para cima, a gente trabalha com a equação que ele forneceu. Nesse primeiro caso, então, em 660 nanômetros, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter 320 vezes a concentração aqui de 1 da oxiemoglobina, mais 3.227 vezes 1 também da concentração que nós vamos ter aqui da desoxiemoglobina. Bom, eu fiz as contas, isso daqui vai dar 3.547, beleza? Aí, ele começa a aumentar a concentração da oxiemoglobina por conta da terapia, né? Então, nós vamos ter 320 vezes 1,5, mais 3.227 vezes 0,5. Isso vai nos dar aí 2.093,5. Então, note que em 660 nanômetros, nós vamos ter aqui um processo de redução da absorção de luz. Vamos ver o que acontece, então, da mesma maneira a 940 nanômetros, né? Então, nós vamos ter lá 1.214 vezes a concentração inicial de 1, mais 693 vezes a concentração também de 1 mol por litro. Isso nos dá 1.907, na verdade, né? E aí, nós vamos ter, então, 1.214, vai aumentar a concentração da oxiemoglobina, porém, vai diminuir a concentração aqui da desoxiemoglobina. E fazendo essas contas, nós vamos ter 2.167,5. Depois, corrija lá qualquer coisa as minhas contas, tudo bem? Perceba que aqui nós tivemos um aumento da absorção de luz quando você está a 940 nanômetros. Sendo assim, voltando lá nas alternativas, ele fala na letra A que nós temos uma diminuição em 660 nanômetros, então, uma redução, uma diminuição correta. Então, um aumento em 940. Realmente, ele aumentou, então, já dá para a gente marcar a alternativa letra A. Questãozinha chatinha, daria para a gente trabalhar com os fatores, há o fator aqui que multiplica a oxiemoglobina, ele é maior em relação a... de 940 em relação a 660. Existem outras maneiras de a gente resolver essa questão que não necessariamente fazendo cálculo, beleza? É isso aí. Comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou difícil, então. Próxima questão, questão 33 da prova da Unicamp 2021. Até lá!